Galera de Fortal, meu amigo Paulo Filho, alô Netinho Show Amiga Mandinha, Insta Video Alô Claudinho, segura Claudinho Alô Dudu Leitão, meu irmão, olha aí Preciso demonstrar pra ela Que mereço seu tempo pra dizer Um pouco das ideias novas Dos lugares de onde viajei Se ela botar fé na minha história Que é de rocha e bem do coração Vou estender o pano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Dominguinhos, Bozagão, mestres da sanfona Humildade de quem sabe onde quer chegar Reparei na flor do seu vestido Só vaqueiro de alma boa pode merecer E ela parou, olhou, sorriu Me deu um beijo e foi embora Não me mais agata, mas tenho minha sanfona Pra me consolar Andei só pela noite Dancei forró com os cachorros na rua Andei só pela noite Tudo bem, a vida continua Amigo Felipe, office Enche o copo Vamos tomar todas agora, meu irmão Eu procuro um amor Que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos seus olhos quero descobrir Uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre Numa fila de cinema Numa esquina Numa esquina Ou numa mesa de bar Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos É o Henrique Freitas